Ô Juca, a gente já tem o nosso primeiro superchat aqui. Já temos? Já. Não, então já solta pra pensar que o superchat aqui é prioridade. Sobre esse papo de quem que é o melhor time, tem a foto de perfil ao São Paulo. Certo. O nome é Trimundial. Certo. Mandou cinco reais e falou assim. São Paulo, maior mundial, maior internacional e único campeão de tudo. E claro, nunca rebaixado. Esquece, tem pra ninguém não. Ele não foi clubista. Não, ele resumiu, falou a verdade. De tudo que existe ainda. Não é de todos os campeonatos que o São Paulo já jogou, porque ele não ganhou o Mercosul. Taça Brasil não jogou. Roberto, como virou brasileira, é ok. Virou tal. Tereza Herrera também não participou. Não, participou e ganhou. Ganhou? Ganhamos Tereza Herrera? São Paulo é impressionante. Ganhou. Ganhou os Tereza Herrera? 92, se não me engano. Tereza, Patrícia. Aí já não é do seu caso. Maria Quitera não ganhou. Maria Quitera não, mas não é do seu escalão porque você nunca dançou o samba rock ouvindo vou correr mundo e perguntar. Samba rock é esperto. Tereza Aragão, Tereza Aragão. Entendeu? Vou te levar pra um samba rock lá na quebrada lá. Tô com uma lista aqui que o meu diretor fez aqui que eu não concordo, mas eu obedeço. Manda quem quer, obedece quem tem juízo. Que contém os títulos e os clubes aqui mais renomados com grandes conquistas. E está aqui em grande destaque, né? Número de títulos internacionais e nacionais de cada time. E a pergunta que eu já quero fazer pro Corpinho, pro Douglas, pro Mauro e pro Souza. Qual é o maior time do Brasil, na sua opinião? Vem, Corpinho, depois segue a sequência aqui. Pra você, o maior time do Brasil, Corpo? Posso falar a minha opinião sincera? É, eu perguntei pra isso pra você. O Santos, por quê? É o time que teve o Pelé. O time da virada, né? O time do amor. É o time do amor. Tem essa camisa aqui, né? Se não tivesse o Santos, não teria o Pelé e não seríamos... Entendeu? Nossa. Santos, é o maior. Você pode... Entendeu, eu não entendi. Você só pode voltar só um pouquinho essa parte, que é muito importante que essa câmera te pegue pra que esse corte viralize no mundo. Só termino de concluir aí. Se não tivesse o Santos, não teríamos o Pelé, então não teríamos o maior da história como brasileiro. Nossa, mandei, né? Santos. Meu voto é Santos. Certo. Doutor Guilherme, o maior time pra você do Brasil. O maior time do Brasil. Sem clube. Tira as camisas que você vestiu. Eu tiro a camisa do Criciúma. Eu fico com o corpo porque, porra, o Pelé foi o maior da história. Então eu fico com o corpinho, o Santos. Já que a pergunta é essa, você sabe que eu respondo qualquer coisa, inclusive a maioria das que eu não sei, né? Mas essa eu vou nessa linha. Você pergunta o maior time. O maior time é o que teve o Pelé. O Santos, 62, 63. E foi de 57, quando o Pelé... Perdão, 56, 7 de setembro de 56 até outubro de 74, quando ele joga da última partida contra a ponte na Vila. O maior time foi o que teve o Pelé. E não só pelo Pelé. Se o Santos não tivesse o Pelé naquela época, já seria um time absurdo. Mas como ele teve um extraterrestre, o Pelé. Mas só pra deixar claro, eu sou mureteiro, muro bete, e não costumo sair do muro. Mas quando me perguntam qual é o maior clube, aí pelo conceito de conquistas internacionais ou nacionais, essa é a única que eu não respondo, tá? Mó torcida e tal. Você tem alguns aspectos objetivos, mas essa eu já tenho muita encrenca. Agora, você me perguntou, o maior time que já jogou no Brasil, quem sabe no mundo é o Santos, sobretudo de 62 e 63, quando é bi mundial e bi da Libertadores. Então, pra você continuar no muro, porque eu não sou dessa de empurrar ninguém do muro, cite-me três maiores clubes do Brasil, na sua opinião. Eu vou citar, eu vou sair do muro um pouquinho só. Os maiores times que eu vi jogar. O maior time que eu vi jogar é o Flamengo de 81 e 82. Até um livro que eu escrevi do Flamengo. Aliás, eu lanço dia 25 de março, a biografia do Zico lá no Flamengo. Que maneiro. Com o Maurício Neves. Ah, já vou pegar um buzão aqui. Vou falar, acompanhar essas coisas. Zico 70, um livro fantástico, porque eu ajudei a escrever, mas o livro tá muito legal. Mas o maior time que eu vi é o Flamengo de 81 e 82. Aí eu já começo a me enrolar. Mas eu vou citar mais dois times absurdos que eu vi jogar de 72 pra cá. O São Paulo de 91 a 93, que ganha brasileiro, ganha dois paulistas, ganha dois libertadores, dois mundiais. E é impressionante o mérito do Tele. E eu falo São Paulo do Tele, como eu falo Flamengo do Zico. Porque a cada seis meses mudava o time e o resultado era praticamente o mesmo. Agora, a bola jogada durante cinco meses, difícil ver um time que jogou o que o Palmeiras, dos 102 gols em 30 jogos, o Pauli São de 96 jogou. Aquele time de o Revaldo e o Mimina, que logo depois saiu. Pelo amor de Deus. 21 vitórias, 12 de goleada, dessas 12, um 2, 8 a 0 fora de casa e um 6 a 0 no Santos, que era vice-campeão brasileiro na Vila do Mimina. Um time absurdo. E neste século, pra aumentar o muro, mas ao mesmo tempo deixar claro, o maior time que eu vi jogar foi o Flamengo do segundo semestre, 19. O campeão da Libertadores e o campeão do Brasil, o Jorge Jesus. Que, pelo amor de Deus, lá a Roya também perdendo de 1 a 0 pro River Plate, dado como vitória. O pior jogador em campo até o gol de empate era o Gabigol. O cara empata o jogo e vira 2 a 1 cara. Não existe. Aquele jogo é... Sozinha, pra você... Pra mim, São Paulo. Pra mim que eu vi... Tive a oportunidade de acompanhar toda a história do clube pra mim em São Paulo. Eu vou... Eu vou maurobetear a minha opinião agora aqui e eu vou colocar mais tijolos dentro desse... Em cima desse muro, até porque eu sou filho de pedreiro e tenho amigos marceneiros e também eu queria mandar um abraço pra você, Marcinho, que ainda não fez o corrimão lá de casa lá, que é um dos marceneiros que eu mais respeito e nem marceneiro, é serralheiro, desculpa. Então, no maior time, ele tá no corrimão. Mas é que tem que cobrar ser marceneiro. Nada atrasa... Nem a zaga do Palmeiras de 2014 atrasava mais do que o marceneiro, cara. Nada é mais atrasado que o marceneiro. Então, lembrando de Marcinho, lembrando de Marcinho, meu serralheiro favorito, junto com cabeça, que eu dei 500 reais pra comprar um portão. Até hoje não deu o restante do dinheiro. Mas eu queria dizer pra vocês que o maior clube do Brasil, pra mim, na minha opinião, é o Santos. O Santos tem a história que resumiu ali o nosso grande, sensato e sensível e mentiroso corpinho de pai. Ah, mentiroso não, né? Não, mentiroso. Você enganou a gente essa semana. Pra mim, o Santos de Pelé e o Santos, é o Pelé, o Pelé e o Santos foram um absurdo que eu vi dentro do futebol nacional. Marcou gerações. Até hoje o nome dele é falado, respeitado, idolatrado. E o que eu posso dizer? Sou só um paulino. Esse muro aí não vai cair nunca porque eu não vou pular desse muro. Mas respeito e admiro muito toda a história do Santos. Pra mim, o maior clube do Brasil é o Santos e o time mais vencedor, o time mais vitorioso, o melhor time, pra mim é o São Paulo e não tô nem aí. É a minha opinião. Quer você respeite, quer você não respeite. Vou continuar com a minha opinião e vou respeitar a sua mesmo não concordando com ela se for contra a minha opinião. Tô errado, meu diretor?